E aí galera, tudo certo? E vamos resolver agora uma questão de química da Bahia de Medicina. A questão nos trouxe a reação B2S3 mais H2O, dando do H3BO3 mais H2S e o texto. O sulfeto de boro B2S3 reage violentamente com a água e forma ácido boro, frequentemente usado como inseticida. E o sulfeto de hidrogênio, gás tóxido de odor forte e desagradável, de acordo com a equação química não balanceada. Após o balanceamento dessa equação química, com os menores coeficientes inteiros, pode afirmar que a relação molar entre o sulfeto de boro e o sulfeto de hidrogênio é de 3 para 1. Primeiro, vamos tirar o NOX de todo mundo para saber qual é o método para balancear, se vai ser por tentativa ou próxia redução. Temos aqui, primeiro, o B2S3. O S é por milha, por milha 6A, na extremidade direita é menos 2, o boro no C é X, vai ficar 2X, menos 6 igual a zero, 2X igual a 6, X deu 3. Água. Já sabemos que a água é o quê? Menos 2 mais 1, o oxi é menos 2, o H mais 1. O H3B3, o ácido bórico, menos 2 mais 1, X, vai ficar 3 vezes 1, 3, mais X, menos 6 igual a zero, X deu 3. O boro não variou NOX. E o H2S? O H é mais 1, e o S, por milha 6A, menos 2. O que percebemos? Que ninguém variou NOX. quer dizer que não vai dar para ser feito para o oxirredução. Vamos na tentativa. O B2S3 dando mais H2O dando H3B3H2S. Olha só. Eu tenho dois bóros. Posso colocar dois bóros aqui. Tem que começar com metal, não tem o metal. Então, tanto faz começar com metal. ou bóro ou enxofre. O enxofre eu tenho 3. Vou colocar 3 aqui na frente. Coloco um aqui. O bóro eu tenho 2. Vou colocar 2 aqui. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 hidrogênio com 6, 12. Então, eu coloco 6. Ficou 1 mol de B2SO3 mais 6 mols de água forma 2 mols de ácido bórico mais 3 mols de sulfeto de hidrogênio. E a relação diz que a reação molar entre o sulfeto de bóro e o sulfeto de hidrogênio é de 3 para 1. O sulfeto de bóro para o sulfeto de hidrogênio é de 1 para 3. Isso aí é falso. Não é 3 para 1. E a letra B que afirma que o estado que está sendo usado em índice químico de bóro é modificado após a reação química. Já fizemos. Vimos que é fácil. Mas vamos fazer. Tem um B2S3 O mol é 6A A extremidade é menos 2 O bóro é X Vai ficar 2X menos 6 igual a 0 2X igual a 6 X igual a 3 E o H3 BO3 O O menos 2 O H mais 1 B é X Vai ficar 3 mais X menos 6 igual a 0 X menos 3 porque o A0 X dá 3 Quer dizer que são iguais a alternativa é falsa. Reescrevemos a reação aqui embaixo e a letra C que afirma que a soma dos coeficientes de tecão métricos dos reagentes é maior do que a dos coeficientes dos produtos. O que nós temos? Tentativa, né? Dois bóros Dois bóros Três enxofre Três enxofre Três vezes 1 vai dar 3 Como tem 3 lá Tem 3K Tem 2 aqui também Aí vamos lá Hidrogênio 3 vezes 2 6 3 vezes 2 6 Tem 12 hidrogênios Coloca aqui 6 porque 6 vezes 2 dá 12 e aqui é 1 A soma do reagente é 7 e a soma do produto é 5 Quer dizer que 7 é maior que 5 Então o reagente é maior do que o coeficiente do produto Verdadeiro Já a letra D que afirma que o H2S é uma substância química emissiva na água ou ser construída por moléculas de atômicas apolares O H2S O átomo central é um enxofre O S é família 6A Vai formar um composto angular com uma estrutura angular e o elemento central tem par de eletrolívers é impossível essa molécula ser apolar Então a molécula polar A questão é falsa A alternativa é falsa Formília 6A O S Então o átomo mais ou menos assim Tem dois pés para eletrolívers e se liga por aqui angular Então o enxofre se ligando com hidrogênio Não tem como essa molécula ser apolar porque tem par de eletrolívers Então lembrando quando tem par de eletrolívers os vetores não tem como se anular Ele puxa o elétron para cá para cá e esse momento de polar vai ser diferente de zero A molécula é polar A alternativa é falsa E a letra E que afirma que a concentração de íons H3O mais na solução aquosa de ácido bônico é menor do que 1 vezes 10 a menos 7 mols por litro Quando fala na concentração do H3O mais quer dizer é a ionização do H mais Vimos que é um ácido Por ser um ácido quer dizer que a concentração de H mais mesmo sem um ácido fraco é maior do que 10 a menos 7 Então a alternativa é falsa E aí E aí Obrigado.